Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, vamos falar de vagas novas aqui nesse vídeo, né? Antes de falarmos das vagas, deixa eu dar alguns avisos importantes. Primeiro aviso, pessoal, nós tivemos que remodelar, reagendar algumas ações que estavam programadas, né? Por exemplo, hoje está confirmado, nesta terça-feira, nós vamos estar recebendo os candidatos aí das vagas de assistente de vendas e vendedor, né? De grandes empresas. Isso está confirmadíssimo, o pessoal já está até na fila aí, já vão entrar, já já para serem devidamente acolhidos. As vagas administrativas que estavam previstas para terça e para quarta, nós jogamos para quinta, né? Tivemos que realocar algumas agendas, né? As entrevistas serão todas esta semana, tá? Todas esta semana. Mas tivemos que realocar algumas agendas de ações de empregos por falta de recursos mesmo, né? Todas elas acontecerão ao longo desta semana, mas tivemos que juntar uma com a outra, enfim, para ficar aí o possível para que a gente pudesse realizar. Então fique atento aí ao seu e-mail que a gente está enviando vários encaminhamentos. Lembrando que são encaminhados os candidatos que estão dentro do perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas, né? É sempre assim. Pessoal, outra coisa importante, se você puder, ajude. Nós estamos realocando aí algumas agendas por falta de recursos. Então, se você puder, ajude. Seja um amigo colaborador. A nossa chave de acesso ao Pix é doi arroba comunidade gerandovidas.com.br. Doi arroba comunidade gerandovidas.com.br. Você que está ajudando agora, você manda sua mensagem lá para o nosso WhatsApp, que é o 982459971, que já tem voluntário lá para te acolher, para te agradecer pelo seu gesto de generosidade e saber o que que nós podemos te ajudar. Lembrando que o colaborador, se estiver buscando uma oportunidade de trabalho, será encaminhado para uma oportunidade para fazer entrevista presencial e, se Deus quiser, dar tudo certo. Ou, se você quiser e puder, seja um amigo da ação de trabalho. É uma figura nova que nós criamos no final da semana passada e são só 10 por ação. Lógico, juntamos uma ação com a outra e serão 20. Então, por exemplo, as de terça-feira, que foram realocadas para a quinta, já esgotaram os 10. Agora, os de quarta-feira, que serão na quinta, ainda tem 10 vagas ainda disponíveis e são para muitas vagas administrativas e operacionais, que nós juntamos as ações para fazer uma ação grande, única. Então, se você puder, seja um amigo da ação de trabalho. O amigo da ação de trabalho, a chave Pix é a mesma, a única diferença é que ele participa da ação de trabalho e, se ele desejar, se ele quiser, ele pode ser entrevistado por todas as empresas que estão presentes nesta ação. Então, por exemplo, na quinta-feira, nós teremos presentes aí quatro empresas, quatro grandes empresas. Então, se ele quiser, ele pode participar. Se quiser, estiver no perfil, claro, ele pode participar das entrevistas dessas quatro empresas diferentes. Então, se você puder, sim, seja um amigo da ação de trabalho. Tenha certeza que a sua ajuda é muito importante neste momento. Bom, então vamos lá, pessoal. Já deixou aí o seu like aí no vídeo, deixa aí o seu like e preste atenção que eu vou falar agora as oportunidades deste vídeo. Lembramos que essas entrevistas serão presencialmente na quinta-feira. Olha aí, oportunidade para auxiliar de serviços gerais para algumas cidades da Baixada. É para trabalho em supermercados. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. São dez vagas, serão encaminhados os dez primeiros candidatos que fizerem inscrição, que estejam no perfil, que é isso que eu acabei de falar. Oportunidade de auxiliar de serviços gerais para diversos bairros da cidade do Rio, principalmente Zona Oeste e Zona Norte. Tem também para Zona Sul, mas principalmente Zona Oeste. São 14 vagas, então serão encaminhados os 14 primeiros candidatos que fizerem inscrição, que estejam no perfil. O perfil é que os candidatos tenham o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior na função, para trabalhar numa grande rede de supermercados. Oportunidade para recepcionista, para trabalho na Baixada Fluminense, é para trabalhar como terceirizado em uma empresa pública que tem alguns locais em algumas cidades da Baixada Fluminense. Vai ficar na recepção. São 12 vagas. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência. Tem que ter o conhecimento do pacote office, o conhecimento básico do pacote office, para cadastrar aquelas pessoas que estão entrando ou saindo do recinto, para dar o crachá, cadastrar o crachá, aquela coisa toda. Essa vaga de recepcionista é para trabalho de segunda a sexta. São algumas cidades da Baixada. Oportunidade para operador de caixa para diversos bairros da cidade do Rio. É para comércio, a rede de lojas. É uma vaga para ambos os sexos, onde os candidatos e as candidatas devem ter o ensino médio completo e experiência anterior na função. São 15 vagas. Se são 15 vagas, serão encaminhados os 15 primeiros candidatos e candidatas que fizeram a inscrição que estejam nesse perfil que eu acabei de falar. Você já sabe que comércio normalmente, quando você entra, é para normalmente. Não estou dizendo que é sempre. Estou falando normalmente é para o horário de fechamento de loja. Auxiliar de produção para uma indústria que fabrica pães no bairro da Pavuna. É necessário que os candidatos e as candidatas tenham um ensino fundamental completo. Não precisa de experiência. São 10 vagas. Se são 10 vagas, serão encaminhados os 10 primeiros candidatos e candidatas que façam a inscrição que estejam no perfil. E oportunidade para promotor de vendas, também para essa indústria de pães, localizada no bairro da Pavuna, na zona norte do Rio. São 10 vagas também, onde os candidatos e as candidatas devem ter o ensino médio completo e uma vivência. Vivência, não é experiência formal, é uma experiência informal, em vendas ou atendimento ao cliente. Esses profissionais, quando contratados, ficarão em grandes redes de supermercado, lá arrumando, recebendo as mercadorias da própria empresa, da própria indústria de pães e arrumando lá nas gôndolas. Bom, então essas são as vagas desse vídeo. Como é que você vai fazer a sua inscrição? Preste atenção. Aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai ver que está escrito ali inscrições e tem um link. Você vai clicar nesse link e vai abrir um formulário para cadastro. Pessoal, muita atenção quando você for preencher esse cadastro. Principalmente você que está fazendo pelo seu aparelho celular. Você vai preencher com muita calma, muita paciência. Antes de nos enviar o formulário, faça uma revisão geral de tudo que você digitou. Se tiver tudo certinho, você aperte o botão de enviar que ele virá para cá e aí nós estaremos verificando quem está no perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas. Isso é muito importante, né? E aí estaremos enviando os encaminhamentos na quarta-feira. Quarta-feira às 5 da tarde. Você vê que mudou o horário, né? Quarta-feira às 5 da tarde estaremos enviando os encaminhamentos para as entrevistas presenciais que acontecerão na quinta. Lembrando que aqui no YouTube a gente só fala de vagas com entrevistas presenciais. Tá bom? Então essas são as informações desse vídeo. Até a próxima e que Deus abençoe. Tchau, tchau!